10 de março de 2024, hoje começa o horário de verão aqui no Canadá, adiantamos o relógio em uma hora, então quer dizer, só estamos uma hora de diferença do Brasil, primavera está chegando aí, o tempo está melhorando, já não está fazendo tanto frio, estamos com temperaturas positivas já há vários dias, benção demais, domingão faz dias que não grava um vlog, então vamos gravar um vlog hoje Rafael, vamos que vamos, vamos aí, a bagunça está geral aqui Miguel, o que você está fazendo aí Miguel? Lego, brincando com Lego Miguel, o que você está montando aqui, fala para nós, uma cidade que cidade que é? Cidade de Lego, ah tá, muito style aí Miguel, muito top carinha, e a próxima está aqui ó, qual que é o cardápio de hoje aí, tá, todo mundo com cara de sono ainda, é, acordamos no horário errado hoje, mudou o horário, acordamos mais tarde, vamos, já temos a banana com canela, o que vai rolar hoje aí, fala para nós, hoje vai ter um filé de frango à parmesiana, meu Deus do céu, filé de frango à parmesiana, é aquele que tem um queijinho em cima, molho de tomate, tomate, coisinho, e vai, combina com o que, com arroz ou com macarrão? Arroz, não sei o que, arroz branquinho, não é, aqui é boa mão, e tá, nossa tá meio quente, não tem nem não, esse panelão aqui é bom, hein, esse panelão, esse panelão que eu comprou, ela ganhou, esse panelão na verdade eu achei, achou? Aqui é muito normal a chá que escura, e novinha né, novinha, mais novas que as minhas bolas, ô Tati, esse relógio tá errado, tá não? Tá, vou arrumar aí, na verdade agora é 11h57, os celulares, eles, eles regularam sozinho né? Sim, o celular vai sozinho, a gente tem que mudar, eu tô tomando café, olha aqui, olha que rolo, tô tomando café, a Tati fazendo comida, 10 de março de 2024, tá voando hein Tati? Voando, tá voando meu amigo, faz uma metade do ano meu amigo, meu Deus do céu, aliás galerinha, nós estamos assistindo um vídeo aqui ó, estamos assistindo um vídeo aqui ó, de quando a gente foi lá no Canadá Underland no festival de inverno, e aí né, tava vendo aqui no Instagram Tati, fala o que vai acontecer dia 21 de abril, vai abrir o Canadá Underland, o Canadá Underland, fica a dica, vai reabrir somente pra quem tem o que? Só pra membro, só pra membro, quem tem o passe anual, vai poder ir lá no Underland, dia 21 de abril de 2024, fica a dica, Miguel, você vai andar na montanha-russa? Não, por quê? Qual montanha-russa você vai? Do Snoop você vai? Sim? Ah tá, então 21 de abril, reabertura do Canadá Underland, só vai dar a noite lá, e 28 de abril vai ter aquele dia especial, só pra quem é membro da União, do sindicato aqui, do dryol, dos carpinteiros, dos brinquedeiros, e só vai dar a noite também de novo, ó, vai sair o ramo, viu? Olha aí, é, tá legal, vamos filmar com bagunça e tudo, mas não dá nada não, é vida real, é vida real no Canadá, mais um pouquinho aqui, que a Tati usa pra empanar, aquilo ali é a farinha de rosca? Um, a cafeteira que ela nunca usou, só fica de enfeite, top demais, vamos que vamos, show de bola, meus amigos, olha aí, gente boa, tá feito aí o fritou o negócio, Tati? Sim. E agora? Fala pra nós. Molhinho aqui, tomate, fala pra gente. E o queijo? Molhinho de tomate, ó, tem mais aqui, viu? Tem uma coube. Ah, esse aqui, será que sobra pra janta? Isso é pra janta. Aí não, viu? Não? A gente costuma não sobrar, viu? E aí, e aí, e o queijinho, Tati? Cadê aí, cadê aí, cadê aí? Tá aqui, ó. Vai rolar um queijinho em cima, aí vai pra onde? Vai pro forno. Ah, tá, tá, entendi, uai. Só o ouro, hein, Tati? Vamos pôr um queijinho pra nós, vamos filmar tudo aqui hoje. Hum, meus amigos, vocês estão pensando que o negócio aqui é brincadeira? Acho que é coisa séria, rapaz. Meus amigos, minhas amigas. E aí, Tati? Se inscreve no canal, deixa o like, a fumaça que virou aqui, o negócio que eu me embaçava, foi a tela. Ah, tá, eu vou limpar aqui ao vivo, ó. E aí, gente boa, top, hein? É, meus amigos, vida real, viu? Não tem lavanderia dentro do apartamento, tamo indo na minha lavanderia. Tati já saiu ali com o look top dela. Bora lavar a roupa enquanto o frango parmigiano tá ali no forninho. Vamos que vamos. Pois é, galera, ó, saímos aqui fora aqui, ó, pra levar a roupa ali, eu tô de short, chinelo. Acredito, quem quiser, tá caindo uma nevinha. Olha só, 4 graus, caindo uma nevinha aí, meus amigos. Ah, top demais na conta, ué. Aí, nosso carro novo aí, ó, pra quem não sabe, ó, tá aqui, ó, nosso Corolla 2024. Quem não viu ainda? Quem não viu lá no Instagram? Tá vendo aqui no YouTube. Hã? E aí, o que vocês acharam? Tati tá aqui com o look dela top, né, Tati? Hã? Enquanto a comida tá no forninho, tem correr, hein? Vai queimar o negócio, hein? Bora colocar a roupa pra lavar aqui, meus amigos? Vamos que vamos. Vida real, vida real, Tati. Hã? Não filmou as vargas minhas, não, viu? E esses looks aqui, Tati? Hã? Hã? Um mais lindo que o outro, Tati. É, galera, tá caindo uma nevinha mesmo, viu? A gente mora pertinho de Daltal. E moramos numa rua, ela é bem apertadinha. Por quê? Porque ali na esquina, ali, ó, é a Osinton, é a Osinton Street. E tá caindo uma nevinha, viu? E olha aí como é que ficou, ó. Hum, tá bonito, viu, Tati? Será que ficou gostoso? Provavelmente, né? Então pega um pedacinho pra lá, Tati, vai. Hum, meu Deus do céu. Olha aí, galera. Só o ouro, viu? Só o ouro, viu? Coquinha de lei. Hum, é, meus amigos. Olha aqui. Tá gostoso, Miguel? Dá um feedback aí, Miguel. Tá top? Fala alguma coisa, rapaz. Minha doida. Fala o dia inteiro, agora não quer falar no vídeo? Ô, Tati. É. Tá a primeira mordida aí, minha amiga. Vamos ver se ficou bom. Então vamos ver se ficou bom mesmo. Então vamos ver. Deixa eu esconder a bagunça lá de trás. E aí? Só o ouro? Com um pedacinho, com um pedacinho, vai. Mais um pedacinho. Coquinha. Muito bom. Hum, vamos ver. Hum. Só o ouro, Tati? Então toma uma coquinha agora. O povo vê. O povo vê você tomando uma coquinha, Tati. Olha uns vídeos do Brasil rolando ali. Vai, bebe uma coquinha. Top demais, Miguel. Agora é eu. Vamos que vamos. Enfim, já almoçamos. Galera, vamos dar uma subidinha ali no Walmart. E eu comprei esse tênis aqui ontem, lá na SVP. SVP Sports. Comprei esse tênis na fila aqui, meu amigo. Só o ouro, viu? Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Não sei não se eu vou conseguir, viu? Mas pensa num tênis bacana. Pô, rapaz, tá abrindo, hein? Tênis bacana. Quanto que você pagou nele, Rafael? Calma aí, gente. Deixa eu mostrar aí. Deixa eu tentar mostrar, pelo menos, né? Deixa eu mudar a câmera aqui. Uma mão só é luta, viu? Abre, bicho. Abre. Carma aí, carma aí, carma aí. Aí, esse tênis aqui, eu comprei lá na SVP. Não tem o nome da loja aqui. Bom, todo mundo conhece aí de Toronto, né? Ele veio com um cadarço vermelho. Aí, comprei um cadarço preto, porque ele ficou mais bonito. Olha aí. Quanto, Rafael? Gente, R$ 49,90. Tipo uma botinha. E pensa num tênis levinho. Tá pisando nas nuvens. Pensa num tênisinho bacana. R$ 49,90. E noventa. Vou vestir ele, porque eu vou subir lá no Walmart. Vocês vão ver um negocinho lá. E nós vamos levar vocês com nós. Então, tá aí. Olha aí, ó. O que vocês acharam? Fala comigo. Hum? O que você achou do meu tênis, Miguel? Só o ouro, Miguel? Sim. Só o ouro, Miguel? Sim. Vocês lembram que eu comecei o vídeo falando que tinha esquentado, que tava 4 graus? Toronto tem o clima bipolar, meu amigo. Agora tá menos 1. Sensação de menos 7. Ventando e nevando. Ó. Começou a cair uma nevinha aí, ó. Isso aí, sabe o que chama isso aí? Toronto, meu amigo. Clima aqui bipolar. Começou o dia 4 graus. Tão aí a menos 7 com neve. Hum. E vamos lá, então. Tão uma galerinha preparando aqui, ó. Vamos lá no Walmart. O carro tá sujo, viu, meu amigo? O carro tá sujo, viu? Hã? Aí, ó. Esse aqui é o carro novo que a gente comprou, galera. 2024. Novo Corolla 2024. Só o ouro. Top demais. Primeiro carro zero quilombo da nossa vida. O carro tá sujo, viu? Tchau. Ah, olha aí. Olha aqui, olha aqui, ó. Tá quase chegando a Páscoa. Ó. 12,98. O ovo de Páscoa de 150 gramas do Kinder Ovo. E aí, caro ou barato? Vamos ver como é que ficou o papai com esse tênis top aqui novo, Miguel. Hã? Ficou par ou ficou legal, Miguel? O que é isso, cara? Você tá olhando aí? Hã? O papai é gigante, Miguel. Ficou só o ouro, viu? Você tá olhando aí, carinha? Tá com o dente mole? Uhum. Galerinha, é o seguinte. Eu vim aqui no Walmart, porque tem umas calças da Hangler aqui, que é baratinho, 36 pila. E olha, pensa numa calça ajeitada. Olha aí. Né, Miguel? O que você achou, Miguel? Hã? Top. Top, né, Miguel? Hã? 36 pila, meu amigo. Top demais da conta. Olha aí. E essa camiseta de 19 pila, Miguel? O que você achou? Hã? Rapaz, ficou chique, Miguel? Você vai deixar eu mostrar o papai ali? Olha lá, ó. Isso aqui é só o ouro, meu amigo. Promoção é com nós mesmo. Ó, essa daqui, ó, da Apolo. 26,90. Hã? Só o ouro, não? Olha aí. Saímos do Walmart ali, ó. Vemos de cara com uma... Uma feira que tá rolando aqui, uma feira de artesanato. Roupa aqui no Daffermall. Olha aí que bacana. Ó, umas roupas ali, ó. Eu acho que é roupa de indiano, viu? Pelo estilo e pelo também o tipo dos clientes que estão ali olhando. Mas olha só os artesanatos que bacana. Feito tipo de crochê, sabe? A minha sogra vê isso aqui e ela cai dura pra trás, viu? Legal. Show de bola. Daffermall é o ponte dos brasileiros. Rafael, cadê sua mãe? Olha lá. Olha lá. Diz que não queria ver. Já tá lá no meio. E o Miguel sempre agarrado, né? Então tá aí, galera. Vocês viram aí, né? Um pouquinho do nosso dia. Um pouquinho da nossa rotina de domingo, né? Hoje ainda a gente vai pra igreja. A gente vai pro culto. A gente também tá pensando que vai comer um sushi depois do culto. Lá do Gohan Sushi de Toronto. Lá do Gohan Sushi de Toronto. Fica a dica. Pesquisa aí. Gohan Sushi de Toronto. Sushi brasileiro. Depois do culto. Entendeu? Ainda vai acontecer muita coisa. Mais um vídeo, né? Tô me encerrando aqui. Beleza? Inscreve no canal. Deixa o like. Vai lá no Instagram. Simples Família. Simples Underline. Família Underline. Canadá. É isso mesmo. Vocês acham nós lá. Ah tá. Eu tava me esquecendo. As nossas coisas ali no Walmart. Uma calça e duas camisas. Com as tags 104 pila. Beleza? Tamo junto. Vamos que vamos.